E aí pessoal, beleza? Aqui somos de hoje com um notícia muito rápido, só pra estar avisando a vocês que saiu a versão global do PUBG Mobile Lightspeed Com novo mapa, arma nova, carro novo e muito mais O APK pra baixar vai sair na descrição, lembrando que os servidores pra você jogar já irão abrir hoje ou até já abriu Mas é só você ir na descrição antes de tudo, é claro, deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito E depois baixar o APK e dar aquela jogada Claro que você pode estar esperando sair lá na Play Store, que se você não sabe já vai sair esse dia 20 desse mês ainda Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo explicando certinho aqui no canal Mas é isso, se curtiu, deixa o likezão, se inscreve no canal E é isso, falouze, fui, tamo junto